Bom dia, apiazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos fazer mais um vídeo da nossa série Você é Nutella ou Você é Caveira? Espera aí que eu tô todo torto aqui. Ah, é. E a pergunta de hoje desse vídeo é bem facinho. Você já trocou a bateria do carro com o carro ligado? O que que acontece? Algumas vezes você não tem aquele cabo de chupeta e você precisa trocar a bateria do carro com o carro ligado Enquanto o carro tá ligado, ele produz a própria energia através do alternador que manda as faíscas para as velas que tem a explosão do combustível mas a bateria serve pra auxiliar se o alternador não estiver carregando bem Muitas vezes a bateria também ajuda no funcionamento dos faróis funcionamento de outras lâmpadas e de outras partes eletrônicas do seu carro Mas praticamente o seu carro é autossuficiente Ele consegue gerar energia e ainda carregar a bateria do seu carro que você vai usar ela pra dar a primeira partida pra fazer algumas coisas no carro E a minha pergunta é Você já trocou uma bateria de carro com o carro ligado? Fazer isso pode salvar a sua vida alguma vez ou em alguma situação vai te evitar de ter que pagar um guincho porque o seu carro ficou com uma pane eletrônica Beleza, pesado? Esses vídeos não tem o intuito de tirar ninguém pra isso, praquilo É só que Talvez algumas pessoas não estejam preparadas para o mundo real Não estejam preparadas pra sentar dentro de um carro e dirigir E depois ficam reclamando que a manutenção disso é cara, a manutenção daquilo não se eu quer que ela não ganha nem pro carro Cara, desculpa, mas 99% das manutenções do meu carro sou eu mesmo quem faço Só se eu preciso de uma ferramenta muito específica ou de algo muito raro eu vou levar o meu carro no mecânico Fora isso, eu mesmo vou fazer Então é isso aí, pesada Já trocou a bateria do carro com o carro ligado? Sim ou não? Então vamos lá Aquele recadinho de sempre Se está gostando dos vídeos, deixa o like Deixe teu comentário Quer ser motorista Uber? Tem o link aí embaixo Quer ser motorista 99 Pop? Tem o link aí embaixo Tem outros links aí Tem link da minha página do Facebook Tem meu WhatsApp aí também, se quiser conversar E é isso aí, pesada Bom sábado e bom dia para vocês Valeu